De novo, o Lully pareceu bêbado, só que desta vez, durante a prova do Enem, ao lado do ministro da Educação, o petista foi completamente humilhado durante uma coletiva de imprensa por todos os jornalistas presentes. Com uma única pergunta, o petista ficou completamente desnorteado e ficou evidenciado que o sujeito não passa de um analfabeto. Neste exato momento, milhares de inscritos daqui do meu canal, de qualquer idade de todo o Brasil, estão conseguindo fazer 200, 300 e até 400 todos os dias. Sabe como? Não tem segredo, eu já vou te falar agora na lata. Eles usam o próprio celular ou computador que eles já têm em casa, conectam na internet e utilizam como forte aliada a inteligência artificial. Só que para isso existe um método que você vai copiar e colar. Sabe de quem? De mim mesmo, Felipe Lentes, que eu uso há vários anos para pagar a faculdade de medicina da minha esposa, a Júlia, que está quase se formando. E já te adianto que isso não tem nada a ver com o joguinho ou golpe que tem por aí na internet, tá? Bom, para você saber então os detalhes disso, eu peço que você fique até o finalzinho desse vídeo, pois lá no final eu vou te mostrar como que você vai vir trabalhar comigo e fazer um dinheiro de verdade. Estou te esperando, hein? Lá no finalzinho deste vídeo. O tema da redação do Enem neste ano foi sobre a herança africana no nosso país. E nada melhor que o Lully para aparecer e desejar boa sorte a todos que iriam realizar esta prova. É muito importante que vocês, meninas e meninos, levantem com otimismo. Levantem de bom, bom. Vocês já estudaram. Então é só ir com o coração aberto, com muita fé em Deus e sabendo que vocês se passarem, transformarão no maior orgulho que vocês já são do pai e da mãe de vocês. Um beijo no coração, força e que Deus os abençoe. Só que o povo não perdoou e foi dentro das próprias redes do Lully para dizer o seguinte. Vai lá fazer a prova, analfabeto. Quantos pontos será que faz? Talvez consiga acertar 171 chutando as questões. Falou quem não conseguiria escrever o próprio nome na prova. Falou o semi-analfabeto. Roubou a cena, de forma irônica, claro, né? Presidente, bateu as palminhas. Para poder relembrar a verdadeira face do Lully, através deste tema maravilhoso na redação do Enem deste ano, a internet resolveu então resgatar algumas declarações do petista sobre os africanos. Olha essa primeira. Essa menina bonita que tá aqui, eu tava perguntando, o que que faz essa moça sentada? O que que faz essa moça sentada que eu não ouvi ninguém falar o nome dela? Eu falei, ela é cantora. Ela vai cantar. Aí perguntei, não, não vai ter música. Então ela vai batucar alguma coisa. Porque uma aço descendente assim gosta de um batuque de um tambor, também não é. Uma aço descendente assim gosta de um batuque de um tambor, também não é. Pois é, ao invés dele prestigiar a jovem pelo prêmio merecido dela, diante do próprio esforço, ele resolveu fazer esta piadinha barata. Mas claro, completo silêncio de todos os movimentos que sempre vivem falando. Ninguém solta a mão de ninguém. Bom, mas o que falar também sobre um outro vídeo resgatado pela internet, que é datado de poucos meses atrás. Eu quero discutir por que um país do tamanho do Brasil não tem vergonha de não ter um voo para a África. E por que um país, sabe, grande como o Brasil, não tem algumas linhas que possam vir para o continente africano. Eu quero uma explicação. Não tem nenhuma empresa de aviação que faça voo para a África. Chegando ao Brasil, vou convidar para uma conversa as empresas da aviação, o Ministério do Transporte e a Agenda Nacional. Sim, mais uma vez o Lula é abrindo a boca para falar besteira em relação à África. Mentindo compulsiosamente do exterior, envergonhando o nosso país, dizendo, isso precisa ficar bem claro, de que não existe nenhum voo. Que não existia nenhum voo saindo do Brasil para a África. Olha, eu prefiro não comentar. Até porque, para poder rebater isso, é muito simples. Basta você entrar na internet, pesquisar voos que saem do nosso país para o continente africano, que vocês vão ver voos saindo da Angola, indo para Guiné, indo para a África do Sul, indo para vários outros países da África, do continente africano, para poder rebater esse tipo de afirmação. Mas também, o que esperar de um sujeito que já se orgulhou de dizer que mente mesmo para poder inflar os números e assim alimentar o próprio ego? Não podemos esperar nada muito diferente. Ah, e essa pérola aqui, hein? A mais recente de todas. Essa vale, olha... Vale muito! O tema da redação era o quê? Vamos voltar aqui. A herança dos africanos, a importância do povo africano no nosso país. Quando o Lully teve a oportunidade de falar sobre este mesmo tema da redação do Enem, olha só o que ele falou. E o pior, lá na África. E eu quero recuperar essa redação com o continente africano porque nós brasileiros somos formados pelo povo africano. A nossa cultura, a nossa cor, o nosso tamanho é resultado da miscigenação entre índios negros e europeus. E nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo o que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país. Não, 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 não. É sério que eu escutei isso? O Lully agradecendo os 350 anos da escravidão no Brasil. Não. Olha, mas é um analfabeto de mão cheia. Merece até um prêmio. Eu já fiz várias vezes a prova do Enem, tirei altas notas, inclusive um bom rendimento na redação. Só que eu nunca me esquivei de qualquer tipo de pergunta, mas o Lully durante a realização da prova do Enem resolveu se esconder de uma delas. E detalhe, de uma que valia ouro. Muito importante. Em relação ao corte na educação, o petista não gostou da pergunta e resolveu se comportar assim. Você não fez educador? Nem corte de gato? Não, não. Ali está no Rio de Janeiro, em Vila Duela, se ele está na água, nem a água, Gente, é Enem. É Enem. É Enem. É Enem. Obrigado. Obrigada, gente. E o senhor me deu pra mim. Obrigado. 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 Não, isso não interessa. Falar sobre cortes da educação, escândalos de corrupção em seu desgoverno, gastos do desgoverno, em especial com viagens pra esbanja? Não, não, não. Isso não importa. Falar sobre aumento da inflação, aumento do preço dos alimentos, falar, comentar pelo menos, sobre a disparada do dólar, batendo quase seis reais? Não, não, não. O Lully apenas fala aquilo que ele tem interesse. A grande verdade é que o Lully não gostou da pergunta e depois vive acusando o Jair Bolsonaro de ser covarde, né? Você precisa entender de uma vez por todas que é possível sim fazer 400, 500 ou até mais todos os dias trabalhando com a internet diretamente da sua casa. E o melhor, sem vender nada, sem ter que se expor e muito menos participar de qualquer golpe que tá em alta por aí. Como o jogo do tigrinho, do aviãozinho e muito menos vender o curso do curso. É tanta besteira que a gente vê por aí que a gente deixa de acreditar, né? Mas olha, como tudo que eu falo aqui eu provo, eu quero te mostrar o que o Rafael conseguiu fazer nas últimas semanas. Pouco mais de 2 mil reais. E o que falar da Carla que conseguiu esse ótimo resultado? Uma inscrita daqui do meu canal. Muitas amigas têm me perguntado como que consigo trabalhar menos e ter mais tempo com os meus filhos. Foi muito simples. Simplesmente, vim aqui em um vídeo teu, cliquei no link na descrição de assistir o vídeo que explica tudo sobre inteligência artificial e acabei me matriculando no seu método. Muito organizado e que explica passo a passo e simples. Realmente, cumpra o que promete, né? Isso que está me dando um resultado aqui em casa excelente. Deixa até eu te mostrar aqui nas minhas últimas semanas quanto eu ganhei. Estou muito feliz mesmo. Muito obrigada, Felipe. Beijão. Então, se você quer ser igual ao Rafael ou a Carla que saíram completamente do zero e mudaram suas vidas financeiras, eu te convido a clicar agora mesmo nesse link que está logo aqui embaixo na descrição desse vídeo ou no link que eu deixei no primeiro comentário que está fixado também logo aqui abaixo para você ganhar uma aula gratuita, sete dias de satisfação garantida ou seu dinheiro de volta e o melhor. Suporte comigo, Felipe Lentes, 24 horas por dia, sete dias por semana. Agora é para valer. Ou você aprende uma profissão que está super em alta no mercado de trabalho a partir de hoje ou você deixa de confiar em mim. Então, não perca tempo porque as vagas são muito limitadas. Senão, eu não consigo dar suporte para todo mundo. Então, por isso, eu estou te esperando agora mesmo. Clique agora no link que está logo aqui embaixo deste vídeo. Bora!